O Nascimento de São João São João foi batizado lá no Rio de Jordão São João batizou Cristo, Cristo batizou São João São João batizou Cristo, Cristo batizou São João São João batizou Cristo, Cristo batizou São João João Batista veio o mundo, o Pai eterno enviou Anunciava no deserto o Messias Salvador Anunciava no deserto o Messias Salvador Anunciava no deserto o Messias Salvador Rei heróide indignado mandou prender São João Que passava fome e sede inocente na prisão Que passava fome e sede inocente na prisão Que passava fome e sede inocente na prisão Herodias em Jerusalém com seu ímpio coração Teve um rei dentro de um prato a cabeça de São João Teve um rei dentro de um prato a cabeça de São João Teve um rei dentro de um prato a cabeça de São João Rei heróide entisteceu mas satisfez sua paixão Ordenou que degolasse o profeta São João Ordenou que degolasse o profeta São João Ordenou que degolasse o profeta São João Obrigado.